Fala, galerinha do canal Trilhas e Camping Oficial! Tamo junto e misturado mais uma vez pra mais um vídeo! Tô de volta na área, galera! Ô, bagaceira! Pois é, junto e misturado, né? No débito imenso aí com vocês. Deixa eu preparar aqui, peraí, deixa eu posicionar o solar aqui. Tô no débito com vocês aí, né? Exatamente. Em relação aos conteúdos. Mas aí, tamo de volta, tamo de volta. Hoje aí, por uma... Deixa eu preparar aqui, peraí. Por uma ocasião especial, legal. Conforme vocês viram na capa do vídeo aí, né? Com o Fraria Mateira, aquele evento, né? Amigo Oculto, que ocorre todo fim de ano. Do grupo ali do WhatsApp. E criadores de conteúdo do YouTuber. Então, a galera nota mil aí. Forte abraço pra todos. Nem vou citar nomes aqui, senão vai alongar demais o vídeo. Mas, enfim. Já tá gostando do conteúdo, já deixa aquele like. Curte, comenta, compartilha. Roda a vinheta aí, que eu já volto pra conclusão. Bem, galera. De volta. Agora pra conclusão do vídeo, né? A finalidade. Tô aqui com o meu presente. Tá aqui em mão já. Não sei bem o que que é. Eu sei que é, através do tato aqui, Algo tecido, alguma coisa, né? Do gênero, né? Baleável, nada que quebre. E vou tá abrindo aqui. E já agradecendo mais uma vez aí o carinho e a atenção de cada um de vocês aí. Que sempre acompanha o canal. Peço desculpa pela ausência aí. Logo após esse vídeo aqui. Eu não sei a data certa. Mas, logo em seguida, provavelmente na mesma semana, Eu já vou tá trazendo um vídeo explicativo, né? Devido ao meu sumiço aí e tal. Tá bom? Mas, já de primeira mão, agradeço a carinha a atenção de cada um de vocês aí. Que tá sempre acompanhando o canal aí. Curtindo, comentando cada vídeo aí. Beleza? Então, vamos lá na finalidade aqui. É, vou tá abrindo aqui. Deixa eu até pegar o canibete. Confraria Mateira, galera. Olha só. Pra quem é raiz aí no canal, né? Já vai ter ideia do que eu tô falando. Isso aqui, ó. Veio da Confraria Mateira. Desse amigo oculto aí do ano passado. Você que não assistiu, bora assistir esse vídeo aí. Que tá legal, ó. Galera, ano passado. Top, né? E esse ano também não tem nada a reclamar. Só agradecer. Beleza? Então, vou tá abrindo aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui pra não aparecer o nome. Até passei uma caneta ali e tal pra poder apagar, mas... Rabar aqui no canibetezinho. Aí, ó. Isso aqui eu ganhei do ano passado, né? Não somente isso, mas... Um outro kit aí, você que não viu, acompanha. Acredito que você vai gostar também do vídeo do ano anterior. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Abrindo aqui. É... É um tecido mesmo, ó. Não me enganei. Vamos ver melhor. Show de bola. Gostei da coloração. E é grande, tá? Olha. É bem grande. Gente, é quase que uma... Ó. Me cobriu todinho aqui. Olha só. É bem grande. Tem um tamanho bem considerável. Já faço ideia do que seja. Né? Isso aqui... Como... Vocês podem até ver aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar, não. Aqui, ó. É pistolinha de Airsoft. Então, isso aqui também faz parte aí de uma... De equipamento aí, também da galera do Airsoft. Pode utilizar isso aqui como... Uma bandana, né? Tanto para o Airsoft, a gente que curte as trilhas aí, né? Também, olha só. Pode botar como bandana aqui. Proteger a cabeça do sol. Né? Às vezes no local de muita poeira também. Você joga aqui na... Na face aqui, ó. Pra quebrar um pouco a poeira. Pô, show de bola. E quem me tirou, já tava até esquecendo de falar, né? Foi a Lana. O canal... A Lana, né? Canal Survival Lana. O link do canal dela vai estar aí embaixo na descrição. Beleza? Pra você estar acompanhando. E, Lana, muito obrigado, tá? Gostei demais. E, gente, vou... Vou estar até trazendo um... Um ressalto sobre isso aqui, conforme eu falei. Que... Né? Posso utilizar como uma bandana aqui, pra proteger um pouco a cabeça, o rosto do sol, poeira e tal. Fechar o rosto. Mas, também... Isso aqui também pode ser utilizado ali no... Como uma toalha de mesa, né? No caso ali, necessário ali, você vai fazer a refeição, a alimentação no local ali, que não tem muito espaço favorável ali, organização. Sabe como é que é a vida no mato, né? Você pode usar como toalha de mesa. Isso aqui também pode salvar a tua vida, tá? Isso aqui você pode fazer um tourniquete. Pode enrolar ele aqui, fazer um tourniquete ali. Pode pegar, de repente, às vezes uma fratura, você põe um determinado galho ali sobre as laterais da fratura e tal. Enrolar isso aqui pra fazer uma imobilização. Então, gente, não é simplesmente um pedaço de pano. Entenda bem. A funcionalidade, a finalidade disso aqui pode ser diversas. Então, agradeço demais a Lana aí, pelo presente aí. Gostei demais, Lana, né? E você quer ver o canal da Lana, tá aí embaixo na descrição. E quer saber quem eu tirei também? Tá aí embaixo na descrição todos os canais participantes desse amigo oculto aí. Da Confraria Mateira, beleza? Show de bola. Gostei demais. Mais uma vez, agradeço a Lana. Agradeço a todos os participantes aí do Confraria Mateira, né? Desse amigo oculto aí, sensacional, né? E é isso aí. Em breve vocês vão estar vendo eu com esse material nas trilhas, beleza? Fazendo o uso desse material aí, né? De alguma forma, claro, de preferência da melhor forma possível, né? E não daquela maneira ali, uma das últimas que eu citei. Mas enfim, adorei demais, Lana. Obrigado, tá bom? Obrigado você que acompanhou o canal aí, que aguardou pelo vídeo, né? Que sabia, vocês sabem que eu não ia abandonar vocês de forma alguma, né? Eu ia trazer vídeo novamente pra vocês. Tá bom? Beleza? Então, não deixem de passar aí agora, na descrição, tá todos os canais participantes. Quer saber quem eu tirei? Vai ter que assistir. E vídeo por vídeo, né? Canal por canal, já aproveita, se inscreve. Que o tipo de conteúdo é isso aí que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Trilhas e Camping Oficial. Beleza? Então, pode ter certeza que você vai passar lá, vai se inscrever, porque vai gostar do conteúdo de cada canal que tem. Então, por aqui fico eu. Agradeço demais. Forte abraço. Beijo no coração do canal Trilhas e Camping Oficial. E fala que é nós. Estamos juntos e misturados, galera. Até a próxima. Valeu. Fui.